Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático, que nos fala com vocês aqui, o amigo Jonas Belé, diretamente de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Numismática Brasileira. Bom, pessoal, vamos aí ao top 1 de hoje, começando com essa bela moeda de R$ 1,00, pessoal. Hoje eu vou falar aqui do top 10. O que é o top 10? As mais raras, as mais valiosas, as que você deve estar procurando no garimpo aí. Vou estar falando valores, vou estar explicando para vocês. Para começar, vou começar com essa moeda de R$ 1,00 aqui, reverso horizontal, pessoal. Como vocês podem ver, essa moeda está em reverso horizontal à direita. Ela pode ser reverso horizontal à esquerda e o seu valor é o mesmo. Tanto faz para a moeda reverso horizontal à esquerda e reverso horizontal à direita. Essa aqui ficando no top 10, tá, pessoal? Eu vou baixando até chegar no top 1, né? Eu quero chegar aqui e mostrar para vocês que essa moeda tem um bom valor significativo aqui para o canal e também para os nossos colecionadores, pessoal. A moeda reverso horizontal à direita ou à esquerda, ela fica hoje variando de... Porque tudo é simples, pessoal. Por que variando, tá? Eu vou explicar. É porque vai... Depende do estado de conservação, se tu vai vender direto ao colecionador, se tu vai vender para um intermediário que vai revender depois. Então, tudo isso varia. Então, ela fica entre R$ 50,00 a R$ 100,00. Esse aqui é o top 10. Aqui no top 9, né? Prestando para vocês, essa aqui é a minha classificação, essa aqui é a avaliação do amigo Jonas Belé. Eu sou o Numes Mata, que trabalho com moedas há muitos anos, por isso eu estou tentando deixar a melhor avaliação de toda a minha experiência aqui para vocês. Se você já chegou gostando, já chega curtindo esse vídeo, deixando o seu like e compartilhando em suas redes sociais. Aqui eu estou com a Reverso Invertido, pessoal. É quando você faz aquele giro e, em vez de ela ficar do lado esquerdo ou direito, ela fica totalmente de cabeça inclinada. Como você está vendo aqui, de cabeça para baixo. A Ifige da República fica totalmente virada, pessoal. Ela está no top 9, porque essa aqui vale de R$ 70,00 a R$ 120,00, pessoal. Ela aumenta um pouquinho, porque quanto maior for o ângulo de inclinação, mais você vai conseguir por sua moeda. Essa aqui é 360 grau, então, bora, é muito bacana. Esse foi o top 9. Bom, pessoal, aqui no top 8, agora aqui no canal Mundo Numismático, eu separei aqui essa bela moeda com o núcleo vazado, pessoal. É, exatamente. O seu núcleo vazou. E isso, o que aconteceu, pessoal? Foi na junção do miolo com o anel, acaba acontecendo. Quando a máquina é abastecida, ela é, vamos supor assim, ela vai ser, para fazer a ligação, ela é abastecida com o núcleo, ela vai juntar as duas partes, então ela acaba passando um pouquinho, acelerando um pouquinho, ou atrasando um pouquinho o tempo, causando esse núcleo vazado, pessoal. E trazendo esse baita efeito maravilhoso que vocês trazem aqui, que eu trago aqui para o canal. O núcleo vazado, pessoal, quando ele for mais ou menos nesse estilo aqui, um núcleo bonito, que tu pode pegar até a cor aqui, entrou para dentro da moeda e na parte do núcleo, é maravilhoso. Essa moeda aqui, ela já salta o seu valor, ela fica em torno de 200 a 450 reais. Podemos dizer de 200 a 500 reais. Então esse é o top 8 de hoje. Bom, pessoal, aqui no top 7, eu estou trazendo aqui uma dupla rebatida, pessoal. Olha que maravilha. Por quando que acontece isso, pessoal? Quando a virola ainda não liberou totalmente o disco, pessoal, e ainda a peça não está totalmente solta dentro da virola, e a máquina vem e faz outra batida em cima da mesma moeda. Pode ver que maravilha essa dupla rebatida, pessoal. É, duas vezes o cunho pegando em cima do disco. Isso aqui é maravilhoso. Lembrando, né, pessoal, que, olha, você conseguir uma moeda dessa aqui é muito raro. Uma moeda dessa aqui, ela é muito procurada por colecionadores, e você tem que ficar ligado aqui no top 7, porque realmente é fantástico. Olha, essa moeda aqui, ela já sobe o seu valor drasticamente, indo aí de 500 a 1.000 reais. Uma moeda dessa aqui realmente é muito difícil de você estar conseguindo colocar em sua coleção. Pessoal, o top 6 trouxe para vocês esse belo núcleo vazado também, só que quanto maior o erro, maior é a procura dos colecionadores pelas moedas. Então você pode ficar super ligado que esse defeito aqui é mais que procurado por colecionadores, ele é altamente procurado porque o núcleo, ele saltou fora do miolo, o miolo, saltou praticamente, e ele pegou quase no finalzinho da borda. É maravilhoso esse defeito aqui, variando de 500 a 1.000 reais também. Esse é o top 6. Bom, pessoal, no top 6, fazendo as moedas de efeito boné, como você pode ver, eu achei uma moeda bonézinha pequena para mostrar para vocês. Ela está no top 6 nem tanto por valores, pessoal, porque essa moedinha varia de 70 a 150 reais, mas um boné pode chegar até 500 reais do tamanho da sua importância, quer dizer, o tamanho que ele tem na moeda. Esse é um boné que pegou aqui no canto, ele é um valor pequeno, mas você pode encontrar um boné das Olimpíadas fazendo o valor disparar se for um real das Olimpíadas ou um boné for gigante na sua moeda. Fique ligado quando você pegar uma moeda boné, que ele varia de 70 até 500 reais, certo? Bom, pessoal, aqui nós trouxemos o top 4 para vocês, a moeda de 1 real da bandeira das Olimpíadas. Ela é muito procurada por colecionadores, pessoal, tá? Essa moeda aqui é realmente procurada porque o pessoal quer colocar em seu álbum, né? A coleção das Olimpíadas, a bandeira não faz parte, mas sempre vem agregada lá junto no álbum. Então, o pessoal está sempre correndo atrás para formar a sua coleção com a bandeira. Ela varia aí de 100 a 200 reais, vale muito a pena você ter ela. Sua coleção. Aqui no top 3 de hoje, pessoal, eu trago ela, a queridíssima, a lindíssima, a magnífica moedas dos direitos humanos. Aquela moeda que a tiragem é curtíssima de 600 milhões de peças, 600 mil peças, pessoal. Realmente uma moeda procurada por colecionadores que disparou o preço no ano de 2020. Você encontrava moedas no estado de essa aqui em MBC por 100 reais. As MBC saltaram para 250 e as flores de cuia, incrivelmente, saltaram para 550 reais. Essa moeda ganhou muito espaço, ganhou muito valor no ano de 2020. Vale a pena você estar adquirindo e guardando, ou até mesmo revendendo para os colecionadores. Bom, e o top 2 de hoje, trazendo com exclusividade, que vai de 800 a 3.500 reais. A lindíssima moeda de um real bifacial, no qual os dois lados, um lado é assim, você vira, o outro é do mesmo jeito. Os dois lados trazem o seu reverso. Essa moeda é procuradíssima. Tem 36 conhecidas apenas. E ela é sucesso no meio dos colecionadores. Fiquem atentos, meus amigos! E para finalizar o top 1 de hoje, olha que maravilha, temos no top 1 a moeda que só o amigo Jonas Beletti hoje tem. É só o especialista, é só o amigo Jonas aqui que tem ela em sua coleção. Até agora não surgiu vídeo de outra. Bom, mas se surgir, provavelmente não vai surgir mais que 3 ou 4, porque eu já fiz vídeo e não surgiu. É a moeda de um real bifacial, EFIGI. EFIGI, quer dizer, os dois lados são EFIGI, eu tenho essa moeda, ela está avaliada hoje a mais de 20 mil reais, pessoal, porque eu não vendo, né? Eu sou o único, eu sou o único que tem ela e eu não vendo por menos 20 mil, porque acredito ser o único dono dessa belezura rara aqui no Brasil. É isso aí, então, essa é a raridade número 1, top 1 das moedas de um real. Fique com Deus e vamos trazer essa série mais vezes aqui para o canal. Lembrando a todos vocês que o link do meu grupo está na descrição. Lá você vai encontrar moedas, cédulas, medalhas, vai encontrar produtos numismáticos, vai encontrar cor-honder, álbuns para guardar moedas, catálogos e tudo mais. Vem agora para o grupo que mais cresce no Brasil. Link no primeiro link na descrição, tá bom, pessoal? Fui lá, até mais, tchau, tchau.